Estou por aqui de novo, Tancredo Neves, sábado de carnaval, e vamos embora, boa covaria! Tá no voo! Vou arrancar o Paralamas ali pra deixar em luzinho, meu mano, tá um preque-preque aqui na frente, o Paralamas dianteiro, vou deixar lá. Só vai começar a consertar depois da quinta-feira, que eu tô ligado, né? Mas já deixa por lá, por isso eu vou deixando essa joinha pra entregar depois ao papai. Galera, tô aqui na olharia, bom dia! Cheguei aqui, ó, próximo ao restaurante do Pai Velho. Bora, Beto! Vamos embora! E aí, Betinho! Vamos nessa! Boa! Aqui é, em palma em palma, tem um conhecido. Bora, Ciso! Esse é o cara! Bora, galera da Planalto! Ó, eu tô chegando aqui. Tá por aqui, meu pai. Vou deixar aqui por aqui. Tá ali, ó, já estão se aprontando pra ir pra chácara. É o Duda Light! Ó o busão aí! E aí, Galego! Já tô filmando aqui, viu? Aí, galera, ligeiro é o Galego aí, ó. Tá, Ami? Já conhece o canal do Galego? Chegue pra lá, viu? Wendel Santos Classic! Galego! Do Cossinha! Famosinho! É papai aí, aí! Duda Light! Tá boa! De onde? Maravilhoso! Maravilhoso! Voltando, galera! Rapaz, eu acho que eu vou pegar uma chuvinha ainda na ida, viu? Vamos embora! Vou voltar pelo mesmo lugar de ontem. Avenida São Paulo, Rua de Bahia. Depois, Avenida Augusto Franco. Vamos embora! Ainda tem que comprar quentinha ali. Senão não mastiga, né, pai? Pronto, galerinha! Mudança de rota. Vou por aqui, ó. Vou pegar a reta aí do... do Hipernorte. Daqui a pouco eu tô na Estátua da Liberdade. De geral. Vem, ainda aproveitei e comprei um galeto ali. Na esquina de Tonho do Cominho. Quem conhece? Aqui, galera, aproveitar aqui uma subidinha pra filmar, né? Já peguei uma... Olha, essa... Vamos ficar aqui atrás. E agora eu vou pegar essa aqui. Vamos parar lá na Havan. Havan, o Havan. Mas tá toda a liberdade. Ó, na subida com três barrinhas. Tranquilo. Vamos embora! Dá uma paradinha aqui no quebra-mola. E continua a subida de novo. É até bom que já filma parando e estartando na subida. Aí, ó. Tranquilex. Mesma coisa. Três barrinhas. Tá tudo certo. Lembrando que eu já rodei oito quilômetros e meio. E continua dando uns estralozinhos sem vergonha aqui na dianteira, galera. É água no rolamento, viu? O rolamento tá seco. Quando trocar os rolamentos, aí vai ficar mais filé ainda de andar. Pela ciclovia, porra, devagarinho. Vamos embora. Mais um esticadinho aqui agora, ó. E tá chovendo, viu? Tá chovendo aí e aqui tá chovendo. A galera, a chuva que bateu agora foi brava, velho. E é como eu sempre digo, choveu em costa. Aí, ó. Tá sempre paralelo aí, que é pior. Pode entrar água aqui na parte da bateria. Eu vim bem devagarinho, mas com certeza pegou uma águazinha aí na parte de baixo. Só que tá com isopor. Depois eu vou até mostrar pra vocês como é que eu vou blindar essa bateria aí pra não pegar água. Olha eu aqui, galera. Ainda tá chuviscando fraquinho. O asfalto molhado é o perigo. Aí eu tô a dois por hora. Vagarinho. Começar um chuvisquinho. O problema todo é o banho de lama que os carros passam daquele jeito, né? Só tem que ter cuidado. Vamos embora. Ó, galerinha. Agora eu falo pra ir um pouco mais rápido pela ciclovia. A ciclovia não tá molhada, não. É que se passar algum aviatur e mandar descer, eu penso. Mas por em casa, meu filho. O toque é chegar em casa. A viatura passou um aqui agora. Passou direto. Tô chegando, galera. Tô chegando aqui. Tô aqui a função na sede. Chegar em casa eu vou tirar aqui e abrir o assoalho aqui pra ver se pegou água na bateria, né? O BMS eu coloquei pra cima dessa bicha. Então o risco de molhar não tem, hein? Só o risco que tem é molhar as células. Mas tá um pouco em cima que eu botei em cima do isopor. Eu tô aqui, galerinha, ó. Galera, você que é dono de patinete, que não sabe fazer serviço, não faça isso que eu tô fazendo, viu? É um conselho que eu dou, porque aqui se der tilt, eu conserto depois. Assumo a bronca. Exatamente. Boa tarde, Aline. Vamos embora. Aqui, ó. A projetoria é a saída guida. Chegando. Ainda tá molhado aqui, viu? Chuveu forte aqui também, viu? O carroceiro lá na porta. Acho que tá catando umas areias ali. Bora, Paulo. Bora, Paulo. Beleza. Boa tardezinha. Galera, joinha. Deu bom. Não pegou água, não. Graças a Deus. Aqui, ó. Vermelho tá carregando.